Salve galera do Vini Boi Eu tô aqui hoje com o Joker Mas lindo, bonito, elegante Como sempre, tudo pela fama né Joker Ah, tudo E é isso aí galera, vamos jogar o jogo da vovó Grubby, é a vovó muito maluca E ela vai perseguir a gente Eu vou colocar aqui não faço porque se for no difícil o Joker não vai conseguir Eu? Eu acho que é você que não consegue Você colocou no faço também, por que então? Calma, é porque Eu quero lhe acompanhar É isso aí galera, tem a opção, fácil ou difícil Pra você jogar esse mapa, vou colocar na descrição É isso aí pra vocês jogarem E vamos lá Joker, a gente tá preparado? Claro, já nasci porronto Tá bom, então vamos lá, vamos sair desse quarto E começar o joguinho Primeiro a gente tá na casa da vovó Estou indo atrás de você, tá vendo o bug É porque eu não tô comendo nada É que, é que você, você é melhor né Nesse jogo Ah tá Joker, você tá falando isso porque você tá com medo dela aparecer aqui Vou pegar o biscoito Você tem tomado o susto de queijo Não, é que o menino saiu ali Eu pensei que ela tinha aparecido já pra você Oi, não vovó, não vovó Tem que achar uma chave pra poder escapar da casa dela Olha, a chave é aquela ali né Olha o tamanho da chave, é maior do que eu a chave Ela corre com um negocinho na mão Vovó, fica aí vovó, eu tô atrás dela Ela tá atrás de você É pra que que é pra ir? Eu acho que é por aqui não Eu sei não, vira um bug Qual que eu vi o Diogo? Ah não, era aqui não Deixa eu tentar escapar dela Ficou assim ó Para filhos saudáveis e hidratados Durante todas as suas transformações Vovó, porque sua vovó tá assim Tu porra, mas a gente fez nada vovó Eu não sei, eu também não fiz nada não Ela é meio maluca Ela é da cuca E ela tem um negócio caindo aqui Olha como é que ela sobe pela escada É numa maquinazinha numa cadeira elétrica ó Pra economizar pé Pé, mas é Tá, consegui passar Achou Vem Joker Você é maravilhoso Daqui ela não vai conseguir passar Porque não tem aquela máquina pra ela subir E ela não consegue Ih, cuidado pra não cair aí Diogo Dá pra se passar Boa, caiu Vai, vem de novo Vai Só pular agora Isso Ah, que ele quebra ali Entendeu? Vai cair nos espinhos Você tem que ter paciência comigo ViniBook É porque eu sou muito bom Tem que ter paciência Porque você é muito bom É claro É, tá Deixa eu ver Passamos os espinhos Ui, ui, ui Vamos ver se o Diogo vai passar Passou, tá Vamos passar aqui pela escada agora Agora é que eu subi pelo lado errado Tem uma menina aqui da frente Pra onde é que a gente tá indo, hein? Sei não, só vai Ah, já sei A gente tá subindo Pra sair pela janela aqui, ó Pra escapar da casa daqui Pela porta não dá Vamos sair pela janela aqui, ó Tá bom Tá, parceiro Ih, é a vovó Grumpy Mas olha Tem essa Isso aqui que é da Da Granny Da vovó Granny E será que elas são amigas? Não sei Elas chegam tricotando Mas dessa Essa armadilha de ouço Eu tenho certeza absoluta Que é da vovó Granny Vai, vovó E tem mais armadilha aqui, viu? Cuidado Se pegar aí Já era Tá falando tanto vovó Que eu chamei você de vovó Vai, vovó Tá, vamos lá Ih, ela de novo Falando vovó Ó quem apareceu Ela apareceu de novo É a vovó Catarrenta Tem que cair aí, Joker Cai no túmulo aí Eu não vou confiar em você Na cova Na cova Ele não confia aí Vai e faz e dá certo Tá vendo? É você Até ele que me ajuda Eu tô ajudando pra você Terminar junto, né? Eu sei Vê se você consegue terminar, né, Joker Agora é difícil, hein? Tem que passar por esses degraus aí Mas se não Meu filho, você tá falando Com o ProPlayer Prêmio Blaster Master Qual o prêmio que você ganhou Do Roblox? Prêmio? É Você ganhou o prêmio? Prêmio? Prêmio, eu sou um prêmio Ah, tá Prêmio Entendi Pensei que você era noob Falando nisso Você sempre fala que Não sei o que Uma premiação Eu nunca vi esses seus troféus Nesses prêmios, senhor É claro Porque pra ninguém ficar com inveja, né? Ah, pra não roubar Pra não roubar seus prêmios, né? Vai logo, Joker Soba aí a escada Pra gente ver onde é que vai dar isso aqui Eu acho que a gente tá subindo uma torre E onde é que vai dar isso? Vê, Joker Ah, você já tá jogando bem hoje Claro, Oxi Claro, Oxi Tá, porque você tá treinando, né? Claro, Oxi Ih, agora é a parte O que que aconteceu? Eu acho que é o zumbi que vai seguir a gente, Joker Olha aí, olha aí, ó Ela tá subindo Pegou você, Joker Pegou você Essa parte é difícil, né, Joker? Eu não sabia o caminho Vai Se você apareceu aqui, pegou você também, né? É, porque eu sou muito seu amigo É, agora parece o Kiko Aqui no chapéu do Kiko, ó Cadê? É, o chapéu do Kiko No zumbi ali, ó É o Kiko e o Chaves correndo atrás da gente É, mesmo? O Kiko e o Chaves tá correndo atrás É, viraram zumbis Tá, é... Consegui achar a saída Ah, você me seguiu, né? Também achou, né, Joker? O poço da Samara A gente tava no poço da Samara Será que é isso que tem dentro do poço da Samara? Será? Porque é assim dentro do poço dela, tá vendo? Animado, né? É Será que ela faz um fashion com o zumbi? Ui, tá vovó É, ela tá seguindo a gente, né? Vem pra escada Ui, ui Chega na escada, ela não consegue passar, entendeu? Porque tem que ter... O... Aquela cadeira, ela é... Na verdade, é o Winnie Bug Oi Se ela não consegue subir, como é que ela estava lá já lá? Eu acho que ela vai pro outro caminho Pegou um carro, uma moto Alguma coisa assim É verdade Entendeu? Ela... Quando a gente vai pra escada... É, mas eu segurei Vocês viram, eu segurei com o braço, sim Vamos ver se você vai passar, então Se você tá tirando onda de mim Eu acho que ele vai passar Passou Tá jogando bem o Joker mesmo hoje Aprenda e assista Tá Quer dizer, assista e aprenda Olha agora É a cadeira elétrica da... Da fofogrante Como é rápida Por isso que ela chega rápida, olha aí Ela chega direto com essa... O Joker perguntou como ela chegava Acabamos de ver a explicação, galera Ela usa essa cadeira elétrica Que parece um... Eu posso chamar de motocicleta 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 Motocadeira Motocadeira É, é uma tocadeira É uma cadeira mais rápida que uma moto Eu caí Não para de me fazer rir Eu também caí Ui Vamos ver que eu cheguei mais rápido lá, hein Vamos tentar de novo aqui, galera É difícil passar essa parte, hein É difícil O jogo tá na descrição aí pra vocês jogarem Ou na tua frente, viu Comenta aí se vocês conseguiram passar fácil dessa parte, hein Cala, passei Ah não, ah não Quase que eu caio O que foi? O que foi? Você passou na minha frente É, você tem que correr mais rápido, né Será que a minha motocadeira é mais rápida que a sua? Não, é tudo a mesma coisa Zigue-zague, zigue-zague Cadê você? Agora, essa parte é mais difícil, hein Eu vou passar pulando Passei... Ah não Não, não, não Caiu foi Caiu E no último Não, não, não Eu também caí É, tô vendo Você tá aqui comigo Bom, eu no último também, Joker É porque eu queria acompanhar, entenda, meu amigo Você fica me imitando Acaba morrendo onde eu morro, entendeu Não, não Olha, a última vez que eu vou tentar Vê se não eu desisto desse mapa Já morri duas vezes aí Três Duas Três Galera, eu acho que foram duas, hein Foi três Sei lá Eu não lembro agora Você passou a família bug? Vou passar do zigue-zague agora Pulando E agora eu vou Vou, vou Falei, vou, vou Vou, vou Passei, cadê Cadê você, Joker? Tô chegando, calma Cadê você, Joker? Pula naquilozinho Caiu de novo Tá, galera Como é que sai dessa cadeira? Sai no stop, tá Passei Eu vou continuando aqui, tá, Joker? A gente se encontra mais na frente Não, não, eu tô correndo Ai, tem uma bola gigante aqui Você achou essa parte difícil Você não viu nada ainda Tem uma bola gigante aqui Que pega a gente Se não se esconder no corredor Passei, calma Me espera, Vinny Book Seja meu amigo Não dá pra esperar A bola vai me pegar Eu tenho que correr Tenho que... Passei Você Você caiu de novo Tô caindo aqui Ah, Joker Você vai demorar muito Se eu vou esperar você, hein Não Eu vou ver daqui O que é que vai acontecer E pra lhe ajudar, tá bom Quando você chegar Ah, ah, passei Ah, ele passou mesmo Tá toda a parte da bazuca Pessoal, peguei uma bazuca E agora vai ter Vai aparecer várias Vou falar grumping Nossa, calma, calma Peguei, peguei Calma Tô conseguindo passar da bola Eu pensei... Joker, agora eu entendi tudo O quê? Não é só uma São várias Por isso que elas aparecem Em vários lugares, entendeu? Não era a bota, olha Tem várias dela, hein Calma, calma Será que isso foi? Outra, outra Calma, outra Eu tenho clones, olha Outra Ah, não, ela me pegou Uma dela me pegou Oi, irmã Será que são 50 imãs gêmeas? Será? É, mas vai ser clone mesmo, né Porque vai ter 50 imãs gêmeas É, se é clone É tudo igual, né Joker Ah, meu Elas são gêmeas Tá Eu acho que Se for gêmeas São muitas, viu Porque já apareceu 1h30 aqui Eu tô explodindo elas com Biscoito gigante Passa aqui pra mim Vai, passa aqui pra mim Joker tá atrapalhando Eu vou morrer de novo Essa é a chefão Você empatou Paco ainda na bola gigante Mas eu tô conseguindo Calma Tá calma Faltam uma, duas Eu acho que eu destruí ela, hein Galera, eu consegui destruir ela Vamos lá Casinha de árvore Passei, passei Então você tá chegando aqui Tô chegando aqui, ó Era meu sonho ter uma casinha de árvore dessa, hein Olha só quantas Galera, vocês queriam ter uma casinha de árvore dessa Consegui passar, acabei Agora eu vou comer um biscoitinho pra comemorar uns cookies Ai, eu vou comendo cookies aqui E eu tô ficando mais gordinho Vou comer uma daqui Vamos ver até qual tamanho eu vou chegar Olha o tamanho que eu cheguei Eu tô gigante Cadê você, Joker? Você tem que ver isso Eu chego que ele é Já? Você chegou agora Galera, olha o tamanho do Joker Você tá gigantão, Billy Boog Muitos cookies Muitos cookies Eu quero ficar assim também, e agora? É, você tem que passar da vovó grump Tem que destruir ela E aí você come muitos cookies Ah, silêncio, não me atrapalha, viu? Então tá, eu vou terminar aqui Galera, se inscreve no canal Deixa muito like O Joker vai tentar terminar Se inscreve no canal Beijão Valeu, obrigado por acompanhar Valeu, fui Tchau E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri